Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Yuri, sejam bem-vindos a mais vídeos aqui no canal E rapaziada, hoje é um vídeo muito importante no canal, galera Que nós vamos tá mostrando aí nosso PC Gamer que a gente comprou, fechou? Então é uma aquisição muito massa aí pra gente continuar trazendo nossos vídeos Fazer lives e muitas coisas mais aí Então bora fazer o unboxing dele aqui hoje Bora abrir ele aqui então Ele tá aqui atrás, vamos mostrar aqui pra vocês, ó Chegou PC Gamer, comprei ele Na Pichal, fechou? Ele comprou acho que foi dia 5 E ele tá chegando hoje, chegou hoje dia 11 Então demorou apenas 6 dias aí, entrega bem rápida Então bora lá, bora começar a fazer o unboxing dele aqui Já peguei a faquinha, tá ligado? Então bora começar a abrir aqui então Abriu aqui já E pra começar temos aqui, acho que nossa placa de Placa mãe Placa mãe, correto? E tá meio pesada, vamos ver o que tem aqui dentro Caraca, mano Tem um parafusinho aqui que depois vou ver pra que serve Aqui a caixinha da memória RAM Beleza Isso aqui é um... Bom, parece ser o manualzinho da nossa fonte Uma tomadinha Que deve ser da fonte também Caraca, um controlzinho pra mudar as cores do RGB Mais uma tomadinha, não sei pra que que essa vai servir Um cabo HDMI aqui Provavelmente deve ser... Não faço ideia, vamos descobrir depois Salzinho, tá ligado? E outro cabinho aqui Que também não sei pra que serve ainda Vamos ver depois Fechou? E eu acho que é só Dentro dessa caixa aqui Por enquanto é só Fechou? Placa mãe aqui então Prime H510M Traz sim Não sei Muito bem sobre isso Mas é que veio aí Fechou? Hum, rapaziada Aqui Temos a nossa placa de vídeo Que é uma GeForce RTX 2060 Mano Muito braba, cara Foi um rim? Foi um rim Mas foi um rim que vamos pagar aí com felicidade Porque ela é muito braba, tá ligado? Muito massa mesmo Bora ver o que tem lá dentro da caixa ainda, né? Muito bom Aqui tá a fonte De 550 watts Muito massa essa fonte Deixar ela pra cá também E Pra terminar Os coolerzinhos que veio aí também com Nossa caixa aí da Pichal Fechou? Por enquanto é só Deixa eu ver o que tem mais alguma coisa aqui Eu acho que não Me damos aqui já também Os plásticos boi Caraca, velho Vários E eu acho que sobrou só Nossa, calma aí que é pesado, velho Pera aí Que isso, cara Pesadíssimo Vamos abrir aqui agora, rapaziada Nosso PCzão bolado Agora eu quero ver Chegou a hora mais esperado, né? Manualzinho do PC Tá aí Tá aí Boa O certificado Tá ligado? Foi o André Que montou aí Muito bravo Então Não sei o que significa aqui Depois eu não dou uma olhada mais no certificado Chegou a hora, velho Que isso, cara Que isso Maneiro demais Vou tirar essa outra caixa aqui Que daqui a pouco mais abre ela E, rapaziada O processador é um Intel Core I3, fechou? Então Eu acho que é um 1105F Comprei ele Eu queria ter comprado o melhor Eu queria Mas O dinheiro não tá em falta, né? Então Bora tentar tirar isso aqui Um pouco cuidado Pra não cair, né, mano Rapaziada Tive que virar aqui E agora é a hora Nossa Olha o que que é isso, cara Bonitão Ele aqui na frente Ele tem 3 ventoinhos aqui, velho Não vai dar pra ver agora Acho que dá pra ver Só um pouquinho aí Mas ele tem 3 ventoinhos aqui na frente Que vai ser doideira Aqui em cima, galera Um Negócio pra proteger de poeira Tipo um imãzinho Muito massa Que isso, cara Vamos ver aqui do outro lado Aqui do outro lado Tem as paradinhas tudo Mas a gente vai ver daqui a pouco Calma aí Galera Agora chegou a vez Desse outro pacotinho aqui Que se não me engano É a memória RAM Que eu comprei Pra aumentar aí Pra 16GB de RAM Só veio com 8 Então a gente já comprou outra De 8 Pra Aumentar a capacidade Do garotão, né? Olha ela aí, rapaziada Brabíssima Tá aqui a bichinha Então a gente já vai Pôr ela lá Sem enrolação, galera Calma aí Tá encaixadinha aqui já Tá ligado? Então Mais um pente aí Pra gente Muito massa, cara Muito massa mesmo Agora vamos fechar isso aqui E depois vamos abrir Nosso mouse Rapaziada Já abrimos lá Guardamos tudo E agora vamos abrir Nosso teclado Nosso mouse Fechou? E aqui, velho Muito lindo, cara É um mouse MCR212 GameBuddle É uma coisa imensa É uma fácil ideia Mas tem RGB Então é isso Bora abrir ele aqui Eu já mostro pra vocês Calma aí Rapaziada Tá aqui o mouse Tá aqui o mouse Olha só Bonitinho O cabo dele até é curto Então, mano Olha aí Mas ele acende uma luzinha azul Aqui, ó Nesse LED Muito massa Vamos pegar o teclado Bora Cara Olha o tamanho do bicho Vai que minha mão é grande Mas tá aí Por baixo ele vai ficar com os RGBs também Então Muito brabo, cara Muito massa mesmo Show de bola Mas rapaziada A gente tem um pequeno problema aí Que não vai ter como ligar o PC hoje Fechou? Porque Eu comprei isso aí tudo E comprei o monitor separado Porém O monitor ainda não chegou Fechou, rapaziada? E rapaziada Já tamo aqui em outro dia, mano Eu falei que a tela ainda não tinha chegado Do PC Por isso que eu não ia mostrar ele pronto Aqui pra vocês Mas eu resolvi esperar Passou alguns dias aí E a tela chegou, mano Então A gente vai mostrar como é que ele tá aí já E cara Tá muito top, velho Eu tô muito feliz Foi mais uma conquista aí pro nosso canal E pra mim mesmo Sempre foi um dos meus sonhos aí Trazer esse vídeo Então, mano Sem enrolação Bora mostrar Uma filmagenzinha Da hora dele aqui agora Fechou? Então 3, 2, 1 Bora lá Rapaziada É isso aí o videozão de hoje Vai ficando por aqui Mano Muito feliz A máquina tá aqui E cara Era um dos meus sonhos E tamo aí realizando ele Então, mano Se você tem esse sonho aí também Corre atrás Que uma hora vai chegar Tá ligado? Uma hora vocês vão conseguir também Então é isso, mano O videozão vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscreve aí no canal E ativa as notificações também Pra não perder os próximos vídeos aí Agora com a especiência Dar um bolado Vai ter muito vídeo de qualidade Então é isso Um abraço a vocês Valeu, falou e fui